Olá seja bem vindo ao canal fogos artifício no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o foguete multimix da fogos multishow essa aqui é a caixa do produto e o efeito dele é muito legal nessa embalagem vêm seis foguetes com cores e efeitos diversos então aqui você encontra vários tipos de efeitos diferentes além disso também vem com uma base de lançamento para você poder soltar com mais segurança ainda e agora a gente vai ver como que é o efeito desse produto E aí E aí E aí E aí Parado, esse é bonito.